Gente, trazendo pra vocês mais essas maravilhas aqui, olha só que beleza, ó, esse cacto, olha só. Gente, lindo, né? Maravilhoso, olha só. Bonito, né? Gente, deu uma louca aqui em casa. Todos os cactos estão florindo, ó. Se você olhar aqui, ó, tá vendo, ó? Flor, ó, esse aqui também tá vindo, que é estilo essa aqui, só que é diferente a cor, tá? Ó, essa aqui é diferente. Aí aqui, ó, olha essa aqui também, ó, flor também. Ó esse outro aqui, já vindo também aqui, ó, o botãozinho também aqui, ó, a haste de floração. Aí você olha assim, aí fala, nossa, Liana, mas por quê? Gente, olha, aqui eu procuro adubar pouco, a adubação é pouca, sempre coloco em areia, assim, terra com muita drenagem, né? Que o cacto não gosta de ficar úmido. Olha aqui, ó esse aqui, ó, quantos estão vindo, gente, ó, tá vendo aí? Os pontinhos, olha quantos que estão vindo. Olha esse outro aqui, ó, e é no canto do muro, gente, ó, esse aqui é um canto de muro, ó. É todo cheio de cacto, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, floração. Ó, tem outros aqui também que os espinhos são vermelhos, bem bonito também, né? Ainda não estão com floração. Deixa eu ver aqui. Mas esse aqui só é um pouquinho do que eu tenho, tá, gente? Eu tenho um bem mais, ó. Aqui, ó, já tá vindo um botão de floração. É esse aqui, ó, cheio de botãozinho de floração. Tá vendo, ó? É uma variedade, e também variedade, ó, de trançado do espinho, ó. São todos aqui diferentes, tá vendo, ó? São diferentes aqui, ó. Mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Mais botãozinho vindo, ó. Mais botão vindo. Tá vendo, ó? Vários, ó. Aqui, esse aqui, ó, como que tá cheinho, ó. Tá cheio. Então, gente, é isso aí, gente. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês das belezas dos cactos, ó, só. Que lindo, né? E com uma diversidade, que eu não tenho só de um, né, ó. Não tenho só de um. Olha só esse muro, o tamanho que vai, a extensão. Eu ainda não vi a flor desse, gente. Eu quero ver a flor desse, ó. Não sei como é que é ainda. Tô aguardando. Também não sei esse aqui também, ó. Tô aguardando também. Que a gente fica no aguarde. Então, essa daqui é uma que abriu que tá a coisa mais linda. E meu marido mesmo já falou. Mô, mostra essa cor pro seguidor que você ainda não mostrou dessa cor, ó. Mostrando pra vocês. Gostou? Já deixa seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima surpresinha aí, né, gente? Mais alguma plantinha aí florindo. E aí, né, muitas, eu tô gravando.